olá galerinha do canal estamos aqui dando continuada a nossa série de aerogeradores de eixo vertical e hoje vamos falar sobre o rotor flettner vai me desculpando o alemão mas esse rotor flettner é um dos aerogadores mais antigos da de vertical a ser desenhado nessa estudado é ele deu início a sua operação ele baseia-se de fato de um fenômeno físico descoberto por também um físico alemão que é o eric gustav magnus né que ele descobriu em 1852 que um cilindro rotativo e vertical é forma se perpendicularmente ao eixo ea direção de do escoamento uma força transversal é então com isso foi que foi foi dado se o nome de um efeito de magnus ok e é com base nesse efeito de magnus é que o roto flettner tá ele foi proposto é inicialmente no instituto de investigação aerodinâmica em gutner né pelo professor engenheiro e inventou alemão também o anton flettner ok ele foi nascido lá em meados de 1920 ok e só com seus experimentos de fato é que de fato teve efetividade né a usar esse efeito de magnus para impulsionar os navios né e daí por diante foram feitas várias tentativas criações de vários tipos de protótipos tá de patentes nos estados unidos para tentar desenvolver né esse rotor ok com essa perfeição e em junho julho desculpa é de 1923 esse inventor o anton flettner ele deixou um modelo um protótipo de 50 centímetros lá no canal de us em berlim para testar e e tem uma estrutura com cilindro de papel né ele acionado por um relógio de mola tá e foi a partir daí desse desse protótipo né que 1924 mais ou menos um ano depois ele criou de fato um um navio de escala real né no estaleiro a que ele que ele tinha em germânia tá na alemanha e converteu uma escuna um veleiro né de três mastros chamado bucal em um navio de rotor né com velas de rolo e aí deu início ao uso de fato do rotor né a fletner né para gerar energia de impulsão né é bem interessante esse efeito magnus eu vou falar no próximo vídeo só sobre esse efeito porque é um algo bem bem interessante de entender ok e aí gente aquele primeiro navio dele o bucal né ele tinha 51 metros de comprimento pesava 600 toneladas e com a capacidade de transporte mais ou menos 889 metros cúbicos a diária e ele dispõe também de dois rotores tá foi colocado dois rotores nele cada um com 15,6 é 15,6 metros de altura e um diâmetro de 2,8 metros e esses rotores eles são acionados por mais dois motores de corrente contínua de 7,5 quilowatts né que recebe energia do motor a diesel de 33 quilowatts e ele consegue ter uma velocidade máxima né de 125 rpm então para aquela época já era algo muito grandioso tá e ambos esses ambos esses rotores é junto tem uma área de aproximadamente 82 metros quadrados a o inventor o flatna ele assume que o fator de força dos rotores é dez vezes maior que o tentado anteriormente por amigos inventores e que para atingir tal valor os rotores são fornecidos com discos de extremidades que tem 1,5 vezes o diâmetro do rotor ou seja maior em dimensão então acaba tendo uma efetividade né e uma melhora na velocidade dessa escuna em até 20 por cento é os testes realizados no outono de 1925 mostrado que esse rotor ele representa uma unidade confiável e completa em todos os aspectos além disso o manuseio dos rotores é muito mais fácil do que o ajuste ou movimento das velas né por ser por necessidade de muito mais homens para trabalhar com as velas a em relação à velocidade alcançada né é em vento de 7 metros por segundo a corresponde aquelas do do veleiro normais tá em tamanho similar enquanto a mais de 7 metros por segundo o veleiro prova ser inferior ao rotor ou seja o veleiro com rotor com velocidade de 7 metros por segundo de vento ele acaba gerando ganhando mais velocidade com o rotor de rolo do que com a vela então para o iate a vela sem o vento sem um vento ideal né atingir uma velocidade maior que 7,6 é necessidade é necessário às vezes ou abaixar as velas ou retirá-las né fechá-las que chama né para evitar a questão de danos ao mastro já para os rolos não eles não prejudicam né essas rajadas de vento acabam não prejudicando a os rolos e além disso os rotores não tem potência total ou seja a velocidade é reduzida apenas reduzindo a velocidade ou seja é especialmente quando o vento ele tá vindo na parte traseira do navio tá assim a pressão do vento do rotor ele pode ser explorada completamente né para para passeio resultando assim então em uma velocidade muito alta a assim durante os testes né isso aí são dados do teste que ele fez é de tração em um vento entre 8 a 10 metros segundo são medidas velocidade de 20 a 22 quilômetros por hora por outro lado é relatado que as relações de condução ideais existem quando a velocidade a velocidade periférica né dos rolos é cerca de 3,5 vezes a velocidade do vento né e o vento vem lateralmente ou seja tem melhor eficiência ainda o navio quando esse vento vem lateralmente e não de de polpa ou de proa né na parte da frente na parte de trás do navio é apesar de consideráveis dificuldades tá no caso em relação não dificuldades é de um modo simples de falar mas imagina assim é imagina as dificuldades técnicas né do funcionamento dos rotores que é uma questão mecânica em si o navio prova ter uma capacidade de condução de uso perfeito né é o flat né o inventor em si ele afirma que os rotores deram navio o mesmo desempenho que é com que as velas outras declarações condizem né com essa questão tá mas apesar de tudo isso os rotores foram usados massivamente ao longo de quatro anos e mostrou uma baixa manutenção tá que pra época isso era primordial tá ainda mais o que o inventor flatna é flatna tá desculpa ele 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 em maio de 1926 ele é com seu velho chaminé como assim era conhecido popularmente tá ele renomeou esse velho para badem power né badem badem desculpa e numa bem sucedida travessia que eles fizeram do atlântico e eles foram até a nova iorque né onde o navio recebeu grandes atenções porque era algo bem inusitado de se ver naquela época é no mesmo ano em nome da maria imperial outro navio na no estaleiro de age é o ex né em bremen é converteu-se também para velas a o motor e o navio era a bárbara além de ter um motor de setecentos e cinquenta quilowatts é e ter noventa metros de comprimento ele possuía três rotores cada um de dezessete metros com quatro metros de diâmetro e por e portanto né naquela época vai ser considerado o primeiro navio de motor com energia eólica adicional em ocorrer dos testes verificados que os rotores produz é produzem um aumento de potência de cerca de quatrocentos e quarenta quilowatts e a velocidade do vento o que corresponde a uma brisa fresca né leve isso na linguagem marítima deles então a corrida corrida com força de vento de quatro a seis nós é a mais né a e resulta em uma velocidade de até 13 nós com motores totalmente em funcionamento enquanto que o inversor de acionamento por ainda é são medidas em torno de seis nós ou seja os rotores atingem com os rotores de fato flat flatnar eles aumenta ainda uma velocidade de 3 de 2 a 3 nós na velocidade normal né do navio e aí os rotores é eles resistem a tempestades né são as vantagens dele então eles resistem a tempestades a furacões durante os testes é não causam é queixos durante as as manobras de carregamento tá é este navio também comprova a funcionalidade e confiabilidade do sistema de rotor passou-se em torno de mais de seis anos em uso tá uma das desvantagens é desse modelo são a concorrência né de forças centrífugas então a questão toda de usar esse sistema ainda é o desequilíbrio né que temos em relação às vibrações ocorrida por forças científicas ocasionadas pela alta rotação dos rotores tá bem gente só para vocês entender um pouco que eu não vou deixar esse vídeo muito longo né os aerogeradores é dos rotores é flatna tá eles foram inicialmente trabalhados para uso naval né usando energia eólica para condução movimentação de energia para os motores dos navios tá por uma força de indução por vento ok que é esse efeito magnus a esses navios a a tanto o badem badem né é ele foi destruído infelizmente uma tempestade 1931 no caribe tá o bárbara ele foi reconstruído em 1933 né mas os rotores foram removidos e aí viu a crise econômica tá e infelizmente caiu né infelizmente caiu o uso desses rotores no início até a década de 30 tá e aí foi-se né passou-se meados e meados de anos até 1900 e na década início da década de 70 vieram vários tipos de estudos proté é protótipos é com tentativa de novos sistemas desse tipo foram até criados aviões tá com rotores flatna tá vários protótipos em tentativa e hidros aviões tá é coisas bem bem fora do comum de nós nós que nós vemos na área de energias renováveis né pois é anos passaram né vários estudos foram feitos e aí início da década de 70 o início da década de 80 foram tentados alguns protótipos de aerogeradores de vertical né em solo para gerar energia de fato em corrente tá como a gente conhece como naquela forma tradicional de hélice né só que lugar a dizer hélice se eles usavam o seu rotor flatnail para fazer o giro e aí foi tentado vários tipos tá o primeiro modelo de fato né nesse tipo assim foi em 1977 e aí vieram outros protótipos né em 1979 em 1974 em 1980 desculpa e foi tentado foi tentado foi feito várias tentativas de desse tipo de geração mais e aí na início da década de 80 né 80 para ser mais preciso 1984 os motores os rotores desculpa a flatna eles voltaram a utilizar a tonda na parte de embarcações até hoje tá de fato ainda existe embarcações com esse tipo de rotor ok que ele e você nem consegue ver alguns navios europeus alguns navios de de carga agora em 1914 bem recente foi tentado a feito fazer um projeto né foi feita um projeto de colunas de flatnail né foram feitas elas para tentar gerar energia num com fosse um mini campo eólico mas o lugar de usar aerogeradores de eixo horizontal foram usados as colunas os eixos verticais da flatnail para teste e infelizmente não temos ainda muitos muitos dados sobre isso eu vou deixar um link tá gente aqui abaixo falando todo o histórico da do flatnail no mundo é um bom resumão dá para você ver em várias imagens também dá para ver vários detalhes do do que foi o passejar desse flatnail desde o seu descobrimento até os dias atuais beleza pessoal bem espero que tenham gostado próximo vídeo eu tô falando sobre o efeito de magnus né para gente conhecer e aí no próximo eu vou voltar com o zero gerador de eixo verticais para gente finalizando esse essa nossa série aí de rotores de eixo verticais ok obrigado galera espero que você tenha gostado tá eu faço esses vídeos para ajudar a galera na parte de energias renováveis é algo muito novo são assuntos que poucas pessoas conhecem então se você gostou curta em nosso canal tá aperta lá no sinozinho para receber nossas notificações e até o próximo vídeo pessoal valeu tchau tchau